É hoje que o Pelé, Coringa de Inverno, aparece. Só tô falando isso mesmo, porque ele vai aparecer. Mano, vamos pegar o Cruyffzinho e eu vou gastar uma posição de meio campo ofensivo. Vou deixar aqui o ataque livre pra ele. Já vai deixando o like, o final do ano tá chegando, gente. Olha o Rodrigo! Fala do menino Rodrigo, 88. Deixa eu ver. Olha, tem vários play styles aqui de controle de bola, mas bola parada é o seu play style plus. Cartinha interessante do nosso Rodrigo. Não é eu falando, o final do ano tá chegando. Como é que foi o seu ano? Comenta aí, passou de ano? Espero que vocês tenham passado de ano aí, tá? Enfim, comenta como é que foi o seu ano, o que vocês estão esperando pra 2024. Doideira, mano. 2024, cara. Vou até uma água depois dessa. Teremos novidades ano que vem, tá? Tem muita gente que tá pedindo treinadora de volta. Espera um pouquinho. De janeiro, teremos novidades. Já falei tudo, né? Basicamente isso. Modric, temos o Fekir, temos o Rossic. Cara, esse cara era brabo. Tem também o Raj. Mano, eu vou pegar o Rossic. Por quê, velho? Eu lembro dele. Ele era muito brabo, esse maluco aqui. Tem também o Raj aqui de... 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 Ultimate Dinastia. É, vamos de Raj, porque ele tem mais coisas interessantes aqui. Dois icons bons e o Rodrigo. E agora? Royce especial aqui de inverno. Curinga do inverno. Boa cartinha, hein? Eu quero aquele Pelé ainda, mano. Eu tô sonhando por esse Pelé. Eu quero só esse Pelé e nada mais. E o Ronaldinho Gaúcho também. Aquele Ronaldinho que eu tô caçando ainda. Tápia, nosso volante. E o nosso outro volante. Ou volanta, vamos dizer assim, né? Temos aqui a Scott. Deixa ela vir. Pra zaga, então. Ninguém que presta aqui. Vou pegar o maior overall. E depois o Pablo Marinho hoje. Torcedora flamenguista agora, né? Como é que eu vou falar? Como é que o Lucas fala que não presta, né? Mas ele ficou de fora do time. Mais um zagueiro com D, né? Opa. Pera aí, pera aí. Pô, sério. Hum, difícil, cara. Prefiro com D, dessa galera aqui. Por enquanto, a zaga tá horrorosa. Os laterais aqui. A gente começou pela lateral esquerda também. Tá fraco. E os volantes também. Ou seja, o meio campo tá bom. E é só isso também. Joel Pereira. Essa tática é God. Não está God, hein? Essa tática não está God. Olha. Terraciano. Terraciano. Cara, que time fraco, hein, manos? Já tô vendo que a gente vai ter que montar outro. Ou o banco de reserva vai salvar muito. Mas o nosso time está meio fraco. Lateral. Ó, não tá vindo os laterais brabos que aparecem sempre, tá ligado? Esse é um problema. Eu vou pegar aqui essa lateral esquerda. E ela pega a vaga do nosso amigo Angelinho. Ih, rapaz. Não tem jeito, hein? Tamo numa seca aqui horrorosa. Agora eu vou botar esse moleque aqui. A gente foi fazendo upgrade na lateral esquerda. Opa. Philips. Que cartinha é essa? Ah, do Pro, né? Mas o Belleran apareceu aqui. E aí, mano? Não tem, né? O Belleran é titular desse time aqui fácil. E o Cruyff vai pegar o banco e o Rodrigo pega o banco pro Cruyff. Deu uma melhoradinha no meio campo. Kiesa. Gravenbert. Faz a volância? Não faz a volância. Aí não quebra. Poderia fazer a volância pra gente. Tem o Taliska. Também é bom jogador. Faz o meio campo ofensivo. Mas o meio campo ofensivo tá fechado. Então vamos de Gravenbert mesmo. Confesso que eu tinha esperanças com esse time de bala, de Natal, de inverno, de sei lá o quê. Meio campo ofensivo. Boa. Tem o Benzema. Vamos deixar ele fora. E aí, mano? Quem perde a vaga agora? Por enquanto, o Belleran, hein? Por enquanto, o nosso amigo Belleran. Olha, mais um. Uh, o Zico também. Calma lá. Calma lá. Deixa eu ver. Faz a volância. Eu preciso de... Putz, como é que eu vou deixar o Zico de fora? Porque eu preciso muito de um volante bom. Aqui, ó. Mas dói deixar aquele Zico de fora. Tá cheio de cartinha de inverno, mano. Tá bonito. Benzema. Ronaldo Fenômeno. É isso! É isso! Ronaldo Fenômeno, mano. No draft tava bem mais ou menos. Aí vem o Ronaldo Fenômeno. Só isso. Eu não lembro se eu tirei ele. Se eu tirei, olha. Bem raro, tá? Hum... Mais atacante. Araújo. Vai salvar a gente demais. Esse viagem aqui eu não conheço. Confesso pra vocês. Parece ser bom, mano. Italiano. Rápido, finalização alta. E ainda tem um playstyle plus de pombo sem asas. Cara, não conheço mesmo. Também tem essa jogadora do Barça que faz a volância, né? E aí? Olha a situação. Mas eu posso melhorar minha zaga e devo melhorar minha zaga. Porque, mano... A situação da zaga tá horrorosa. Pronto. Deu uma melhoradinha. Opa! Messinha e Cafu. Coisa linda. Tem também esse maluco. Já testei ele. Mas vamos de Cafu. E aí melhora o lateral. Direito. Mano, a gente deu um upgrade legal aqui na zaga, hein? Mas precisava de um volante ainda, mano. Salah é brabo. Não vai ser muito utilizável no time, né? Mas não tem como não escolher. E vamos fechar com o quê, então? Esse draft aqui... Olha... Eu ia montar outro time, mas a reta final foi boa e veio o Ronaldo Fenômeno, né? Então, assim, cara... Eu acho que eu vou jogar e ver várias cartinhas aqui de inverno pra gente testar. O problema é o goleiro e a volante. A Scott vai ter que quebrar um galho pra gente aí, mano. O que eu posso fazer é encaixar o Beller ali mesmo e assim, tá ligado? Bota o Beller no comecinho da partida de volante e a gente tem um upgrade, pelo menos na qualidade técnica. E aí o Scott vai pro banco. Tem o Cruyff também. Cruyff aqui pensando em botar no lugar do Raji quando começar a partida. A gente tem essa goleira aqui também, cara. Não sei se eu confio nela, tá? Eu não sei se eu confio nela. Mas temos o Ronaldo Fenômeno, então tá tudo bem. Vamos lá. Eu acho que eu tirei uma vez o Ronaldo Fenômeno. Ó, treinadora brasileira, mano. Mas não ajudou o entrosamento. A gente não conseguiu o entrosamento aí total também. Vou pegar esse inglês que deu um pontinho pra gente. A zaga podia ter sido um pouquinho melhor também, hein? Mas vamos lá, né? Temos bons jogadores e o Ronaldo Fenômeno, ele é... Mano, você tirou o Ronaldo Fenômeno, não dá pra descartar o draft. Vamos jogar. O meu último nosso adversário. Cartinhas da hora. Ih, se Cruyff na frente vai me infernizar. Vamos lá, hein? Ronaldo Fenômeno, estamos com você, cara. Ó, o Reus. Ai, ai, ai. Ai, 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 mano. O ataque dele é poderosíssimo com esse ralo 94. E o Cruyff, tem que tomar cuidado. Fenômeno agora, hein, filha? Ah, inventei demais. Por que que eu faço isso, mano? Olha que bola pro Fenômeno. Goleiro também, pô. Vou te contar, hein? Eu vou te contar, hein, meu goleiro. Fenômeno agora fez. O goleiro saiu. Saiu da frente. Ó o Cruyff. Ele brinca de jogar, impressionante. Boa jogada. Vai, Dina. Se manda. Boa bola pro Ronaldo. Ai, quase, mano. Boa bola pro Ronaldo. Ronaldo na hora do chute, Cafu cortou, mano. Duelo de pentas ali. Cruzamento fechado. Eita. Bola no Ronaldo. Eita. Ó o goleirão. Eita, meu goleiro. Eita, meu goleiro. Não entrega pro homem. 2x0. O cara tá apressado. Aí, não vai dar pra ele. De bala. Deu uma... Ô, louco. Que isso? Nossa, de bala. Que chucata linda foi essa? O cara vai desistir. Ele vai desistir. Cara, o de bala... Meu, jogou muito. Ué, ele desistiu. 3x0. Tá com a zaga braba, hein? Hum, Neymar na frente. Neymar também é outro que é liso demais. Bola pro Ronaldo. Que isso? Opa. Foi um recurso aí, hein? Hum, o juiz caiu. Marcou o pênalti. A juizona, mano. Foi nada, tá? Vamos com o Raj mesmo. Deu sorte. O pênalti... Nossa, isso... Humilhou. Eu ia falar isolou. Não sei por quê. 1x0. Raj. É, ele não conseguiu passar nem o campo ainda. Ah, agora só foi o fato. Aí, ó. Scott. Boa jogada. Ó, o Royce. Que mentira! Boa jogada. Raj. Devolveu atrás. Royce. Caramba, Luca. Para. Tá pegando tudo, velho. Vai, Ronaldo. Não deu. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Vou cruzar. Eita, cruzou mal, hein? Boa bola. Royce. Royce. Caramba, Royce. Finaliza muito mal, mano. Achou o meio agora. Vamos tomar. Isolou. Raj. Ronaldo. 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 Que isso. O Luca pega tudo, mano. Descanteio. Bola lá atrás. De bala. Não deu. Voltou. Ragi. O Ragi. O Ragi. Cruzamento. Caramba. Velho. Que goleiro é esse? Bora. Ronaldo. O gol improvável saiu. Gol de cabeça no Ronaldo. 2x0. O Ney. Quase. Descanteio, hein? Boa, meu goleiro. Fala dele agora. Gol bola pro Cafu, hein? Cafuzinho, Cafuzinho. Segurou. Ai. Perdemos o gol, mano. Eusébio botou na frente. O goleiro tá bem, tá? O cara, mano, ele fica só no contra-ataque. E aí, quando ele foi, ele conseguiu até chegar no nosso gol bem. Na sorte, o goleiro tá pegando bem também. Cruzamento. Pegou mal. Buscas. Foi jogada. Ragi. Ragi. Gol. Caramba, velho. Esse maluco, ele tá com uma ajuda da IE que não tá escrito, mano. As bolas simplesmente não entram. Tipo, bizarro. Olha a sorte dele, ó. Cara, que a gente já perdeu de gol. Porque a bola simplesmente parece que não quer entrar. Não tá escrito. Então eu vou dar uma olhadinha nas estatísticas. Teve umas três, assim, tipo, agora o do Ragi. Também teve duas do Royce. Foram impressionantes. Ó o Ragi. Ó o Ronaldo, deu um elástico ali. Fora da área de... Não vai, caramba. Escanteio pra ele. Tem que cuidar aí, hein. O Neymar está na cobrança. Neymarzinho, Neymarzinho. Dá uma olhadinha. Eita, Neymar. O Rodrigo entrou agora. É rápido, mano. É o Rodrigo, ó. Entra com vontade. Dá uma bonita finta de bala. Pegou o goleiro, cara. O goleiro se posicionou automaticamente no outro canto. Porque o Iixo tá lá. Cara, que doideira. Não sei se vocês viram. Ele tava lá naquele canto já. Escanteio. O Ronaldo. De novo escanteio. De novo o Ronaldo. Não deu. O Royce entrou também. O Rodrigo dominou a bola errada, né? Ó o Rodrigo. Dá pra bater. Atenção. Golaço. Golaço. Golaço, mano. O único jeito que quebrar esse goleiro. Vai tomar banho. O único jeito que quebrar esse goleiro. Que isso. Olha o Rodrigo passe. Olha o gol do Ronaldo, mano. E quase o goleiro pegou. Acabou-se. Acabou-se. 3x0. Cara, o que esse goleiro pegou deles não tá escrito. Nosso goleiro também fez boas defesas. Eu acho que poderia ter sido sem zoeira. Um 7x3, 8x3, vai. 15 finalizações contra 5, tá? Mas peraí. Vamos ver direitinho isso aqui. O goleiro deles, o Lucas Zidane. Simplesmente, de 8 finalizações que foram no gol. Ele fez 5 defesas. Uma taxa de 63%. Ele pegou muita bola. Uma muita bola, assim, absurda. E teve umas finalizações que foram pra fora direto. Do Royce. Duas do Royce e uma do Raj. Que, mano, não sei como foram pra fora, tá? Tipo assim, era gol, de certeza. Já o nosso Terraciano. Teve aí, olha só, 100% de taxa de defesa. 3 chutes no gol, 3 defesas. Então, ele cravou 100%. E finalizamos mais um draftzinho por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até mais.